Olá pessoal, eu sou a Suzy. Eu sou o Lucas. Nós somos do Cafufo 290. Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo para vocês de um mancebo de coacafé. Os íntimos coadu. É, individual no caso. A gente fez de pallet reciclável também, né? Então é uma ideia bem simplesinha, vocês vão ver como é fácil fazer e fica muito legal. Então se liga no vídeo. Se você não é inscrito, considera se inscrever, deixa o like para a gente aqui, é um comentário e compartilhe com os amigos. Isso aí. E uma gratidão enorme a todos que participaram da nossa live sexta-feira, nossa primeira live de 500 inscritos e a gente ficou muito feliz com todo mundo que participou e também quem não pôde participar vai ter outras oportunidades. Já, já tem mais. Isso aí. Um abração, bora para o vídeo. Bora. E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Mas o restante Foi tudo reciclável mesmo Achei bem legal, bem prático Porque as vezes As vezes a gente quer fazer um café Individual, não quer fazer muito No caso aqui em casa eu não bebo Muito café, mas é o Lucas Então eu achei bem prático Vamos ver se vai trocar sem sujar É modéstia a parte O Lucas faz um café bem legal Vou sentar aqui com ele pra gente tomar café Agora Ele eu vou de bolacha O cheiro tá muito bom, viu gente Não sei o gosto, mas o cheiro tá muito bom Vou pegar um outro brasilinho Só pra ficar pingando Um copo americano mesmo Vou virar só pra vocês verem Ficou bem legal Vou comer também Tem um pão de queijo Que o mineiro não fica sem Uma brasilinha de fubá E a bolacha Pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Pra você não é inscrito Considera se inscrever Deixa um like pra gente Ativa o sininho de notificação E deixa um comentário aí pra gente O que você está achando dos vídeos Isso mesmo A gente quer agradecer também O pessoal que participou da nossa live ontem De 500 inscritos Foi muito bom E quem não pode participar também A gente agradece da mesma forma Vai ter mais live Bora tomar o café E amar o bico Ficou bom, muito bom Eu que não sou fã gostei Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal